O Estado Islâmico tem que ser criado por via armada, tem que ser criado por meio da força. Não há condições de compatibilizar interesses da comunidade islâmica com o Estado laico, com o Estado, portanto, que não aceita o Islã integralmente na sociedade. Isso dentro de uma perspectiva radical, evidentemente. E dentro dessa via militante ou via radical, há uma transformação muito importante, infelizmente, como qualquer grupo fundamentalista em qualquer religião, não só na religião islâmica, cristãos, judeus, qualquer religião, há uma transformação perigosa que se dá no princípio da jirá para esses militantes. Ou seja, a jirá não compreendida originalmente como o profeta o coloca, ou seja, uma luta interior. Uma luta interior, sobretudo, contra os seus próprios pecados. Mas a jirá como uma luta exterior, como uma luta contra aqueles que impedem o Estado Islâmico de ser criado. Sejam islâmicos, sejam não islâmicos. Ao impedir ou ao criar condições que impedem que esse Estado Islâmico seja criado, evidentemente, é alvo dessa jirá, é alvo dessa luta. Para além da questão do que é e das divergências, eu queria trazer um outro elemento para vocês. Porque quando a gente fala islamismo político, por mais que a nossa aula seja sobre período pós-Guerra Fria, eu preciso dar um pouquinho de uma perspectiva histórica, porque senão a gente fica muito na superficialidade. E esse é um medo que eu tenho para discutir esse tema. Queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre as raízes desse islamismo político. Não dá para a gente entender o fortalecimento do islamismo político, em particular no Oriente Médio. Agora eu vou focar um pouco as minhas atenções mais no Oriente Médio. Não dá para a gente entender as raízes do islamismo político, sobretudo no Oriente Médio, sem olhar e sem analisar a história do auge e do declínio da ideologia pan-arabista. Ou seja, as duas coisas estão muito ligadas, estão muito vinculadas. O que eu quero dizer com isso? Que no contexto de auge do pan-arabismo, particularmente nos anos 50, nos anos 60, o islamismo político, que já era uma ideologia claramente que existia, por exemplo, a Irmandade Muçulmana, que nasce no Egito, nasce no final dos anos 20. Então, o islamismo político já é uma força concreta no contexto dos anos 50, no contexto dos anos 60. Mas claramente muito mais fraco, muito mais fraco em comparação à ideologia pan-arábica. Por que eu estou trazendo a ideologia pan-arábica para vocês? Qual que é a característica básica? Ela é secular, ela é essencialmente secular, ela prevê uma separação entre política e religião e estabelece a necessidade de união, de unidade dos árabes em torno de um determinado Estado, rompendo, portanto, as barreiras artificiais de Estados nacionais criados pelo imperialismo europeu, sobretudo no pós-Primeira Guerra, e criar, portanto, um Estado árabe unificado. Se a gente pudesse rastrear as origens desse pan-arabismo, eu acho que tem alguns elementos importantes para a gente compreender essa nacionalidade pan-arábica, que ganha força, sobretudo, e se fortalece mesmo nos anos 50 e 60. Um elemento muito importante, uma data muito importante para o fortalecimento do pan-arabismo é o ano de 1924. É uma data extremamente simbólica, não apenas para o mundo árabe, muito mais do que para o mundo árabe, para o mundo islâmico. Essa é a data em que o Mustafa Kemal, governante da Turquia, acaba oficialmente com o califado otomano. O califado otomano deixa de existir e a Turquia inicia a sua trajetória para uma república secular, para uma república laica. O califado, como vocês sabem, o califa é o representante político e social do Islã. Pós-morte do profeta, ele é o representante político e social máximo do Islã aqui na Terra. E o sultão otomano, há séculos, mantinha o título de califa. Então, o fim do califado, a inexistência de um califado, que é algo que concretiza muito uma perspectiva de Estado Islâmico, foi um passo importantíssimo para o fortalecimento de ideologias seculares, não apenas entre árabes islâmicos, mas também entre outras etnias islâmicas. Turcos, por exemplo, persas, e assim consecutivamente. Para além do fim do califado otomano, tem um outro momento que é crucial. Para além do processo de independência afroasiática, a onda de nacionalismo que cresce no final dos anos 40, década de 50, tem um outro elemento muito importante para a gente entender a força do panarabismo. E esse elemento chama-se Israel. A criação do Estado de Israel em 1947, 48. Israel tem um papel crucial para a criação, ou pelo menos para o fortalecimento dessa identidade panarábica. Não apenas pelas guerras que ocorrem, várias guerras, como vocês sabem, que ocorrem entre países árabes e Israel, para a libertação dos palestinos, para a libertação da Palestina. Mas pelo próprio desrespeito diário entre israelenses e palestinos, pela destruição do Estado palestino, isso cria e fortalece a identidade panarábica. Bom, qual é o símbolo desse panarabismo? Se a gente pudesse colocar aqui do ponto de vista prático. Há algum estadista que encarnou essa ideologia panarábica, nacional, secular, como uma espécie de metáfora? Sim, o governante egípcio Nasser, que governou o Egito ao longo dos anos 50 e anos 60. Ele morre em 1970. O Nasser vai ser a representação máxima desse panarabismo. Há várias questões, há vários motivos que nós poderíamos citar aqui. A guerra de Suez, em 1956, torna o Nasser um verdadeiro herói para a comunidade árabe. Para vocês terem uma ideia da força, do imã panarábico que o Nasser desenvolveu, em 1958, dois Estados árabes demandam oficialmente unidade política com o Egito. Ou seja, para iniciar um processo de construção mesmo desse Estado panarábico. Síria unifica-se com o Egito, em 1958, e Iêmen também entra dentro dessa União Árabe, União das Repúblicas Árabes, que vai durar pouco tempo. Eu não tenho condições aqui de explorar e de entrar na história dessa União das Repúblicas Árabes. Mas o importante é, esse é o momento do ápice. É o momento em que parecia que outros países árabes também se integrariam, sobretudo aqueles países árabes que estavam nas mãos de monarquias mais retrógradas, monarquias que tinham sido colocadas por poderes imperialistas, é o caso da Jordânia, ou monarquias que mesmo que não tivessem sido colocadas por poderes imperialistas, eram muito retrógradas e autoritárias, como é o caso da Arábia Saudita. Parecia que revoltas populares tomariam conta do Oriente Médio para criar governos que se unificassem em torno dessa ideologia secular panarábica. Bom, só que o panarabismo, se não morre, enfraquece-se profundamente. Quais são os momentos de enfraquecimento desse panarabismo? E aí há um espelho. O enfraquecimento do panarabismo gera, por sua vez, não gera, mas contribui, certamente contribui, para o fortalecimento do islamismo político. Tem algumas datas-chave da crise ou, pelo menos, do enfraquecimento do panarabismo. Que datas-chave? Sem sombra de dúvida, a maior de todas é essa aqui. A Guerra dos Seis Dias, que é liderada pelo Nasser e que é, como vocês sabem, gera uma verdadeira catástrofe do ponto de vista territorial, do ponto de vista de ampliação de refugiados palestinos. Israel obtém uma vitória impressionante contra os países árabes em 1967. Não só domina toda a Península do Sinai, evidentemente, domina Gaza, domina toda a Península do Sinai, pega toda a Cisjordânia, pega Jerusalém Oriental, e consegue, inclusive, dominar a área estratégica da Síria, das Colinas de Golã, a área extremamente estratégica para a defesa da Síria. Ou seja, esta guerra e a humilhação que os países árabes, supostamente, metaforizando aí essa unidade árabe, passam, para muitos, para muitos, isso é um tema que cresce demais no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, isso teria sido a prova para muitos de que os árabes estavam, ao se desviar da Sharia, estavam pagando preço por esse desvio. O preço pelo desvio da Sharia era o preço da humilhação, sobretudo com relação a Israel. 67, portanto, é uma data fundamental. Além de 67, uma outra data muito importante é 79, que é o ano em que o Egito, que era o verdadeiro símbolo desse movimento panarábico, o símbolo dessa ideologia panarábica, o Nasser já não era vivo mais aqui nesse momento, mas o Egito, enquanto Estado, enquanto símbolo, nesse sentido, assina um acordo de paz com Israel. Esse acordo de paz significa o reconhecimento de Israel pelo Egito, isso é um baque muito grande, e, evidentemente, Israel devolve a Península do Sinai, como, digamos, quase como uma retribuição por esse reconhecimento ao Egito em 79. Para vocês terem uma ideia do simbolismo que isso gera, a União Árabe, uma organização multilateral que existia nesse contexto, que foi muito fortalecida pelo Nasser, tinha sede no Cairo. Ela saiu do Cairo após o reconhecimento de Israel pelo Egito. Para vocês perceberem o simbolismo, que foi o Sadat, o governante egípcio que assina Camp David, era comumente conhecido como o traidor, o traidor da causa palestina e da causa árabe, na verdade, não apenas da causa palestina. E se tem uma última data, que aí sim é o assassinato do pan-arabismo, quase que a morte do pan-arabismo, é em 1990, quando o Iraque invade o Kuwait. Ou seja, uma nação árabe invade uma outra nação árabe e você tem uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e com participação de vários países árabes contra o Iraque. Porque se havia um possível substituto para a liderança do movimento pan-arabista, esse substituto, sem sombra de dúvida, era o Iraque. E o Iraque tenta isso. O Iraque tenta ser esse substituto. Nos anos 80, o Saddam Hussein, ele, em parte, leva a cabo a guerra contra o Irã dentro de um discurso pan-arabista. Os persas, xiítas, contra nós, árabes. Inclusive, durante a Guerra do Golfo, o Saddam Hussein tenta dar os últimos suspiros do pan-arabismo. Não sei se vocês sabem, quando a coalizão liderada pelos Estados Unidos inicia intervenção no Kuwait, para libertar o Kuwait, o Saddam Hussein solta mísseis contra Israel. E chega no final da guerra a condicionar a retirada das tropas iraquianas do Kuwait ao fim da desocupação da Palestina por Israel. Então, o Iraque tenta ser, sobretudo nos anos 80, esse substituto da causa pan-arábica. Mas, em particular, a Guerra do Golfo e o desmembramento dessa causa pan-arábica ao longo dos anos 90, acaba enfraquecendo, ou até impedindo isso. Então, quando a gente fala em islamismo político, a gente tem que fazer uma discussão correlata com o auge e, sobretudo, a crise do pan-arabismo. As duas coisas estão muito relacionadas. Bom, deixe-me falar agora algumas palavras sobre o jihadismo internacional. Falei sobre o islamismo político, queria agora dizer algumas palavras sobre o jihadismo internacional. Primeira coisa importante sobre o jihadismo internacional é que, na verdade, a gente está falando sobre um braço militante do islamismo político. É um braço do islamismo político dentro da sua vertente militante, dentro da sua vertente radical, portanto. Implementação do Estado Islâmico por via armada, por via revolucionária. Mas tem um aspecto importante no jihadismo internacional, e por isso que vários autores usam a palavra internacional, não é à toa, tem um aspecto importante do jihadismo internacional, que é a ênfase dada a uma, a comunidade islâmica. A ênfase dada à necessidade de romper barreiras de estados nacionais. Ou seja, não é possível pensar esse Estado Islâmico dentro de configurações nacionais. A configuração desse Estado é a própria comunidade islâmica. Não preciso dizer que se você for pensar no Estado Islâmico, hoje, sob controle de parte do Iraque e parte da Síria, a perspectiva é exatamente essa. Uma perspectiva de acabar com fronteiras nacionais, tanto é que eles se autoproclamam um califado, não é à toa que se autoproclamam um califado, e um califado que não terá barreiras que respeitarão as divisões de estados nacionais criadas pelos poderes imperialistas. Esse é o discurso, essa é a prática. A unidade é a uma, é a comunidade, e não comunidades artificiais nacionais. O jihadismo internacional fortalece-se muito nos anos 90 e na primeira década do século XXI, como vocês sabem, por vários motivos, mas tem um motivo que eu gostaria de ressaltar aqui, que é totalmente relacionado ao fortalecimento desse jihadismo internacional, que é a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio nos anos 90. Ou seja, os Estados Unidos já vinham tendo uma atuação bastante intervencionista no Oriente Médio no contexto da Guerra Fria. Mas nos anos 90, esse intervencionismo cresce ainda mais, de uma forma muito evidente. Já durante a Guerra do Golfo, os Estados Unidos mandam tropas para a Arábia Saudita e vão manter essas tropas lá. Esse é um aspecto extremamente importante, pelo simbolismo da Arábia Saudita, o solo sagrado, onde está Meca. Isso, para muitos islâmicos, é considerado um desrespeito sobrenatural à religião islâmica. Mas não só tropas para a Arábia Saudita, os Estados Unidos mandam, tropas para o Iêmen, tropas para o Bahrein, para o próprio Kuwait. A presença militar americana no Oriente Médio torna-se extremamente clara ao longo dos anos 90. Centenas de milhares de soldados em vários países do Golfo Pérsico. E essa presença não é apenas em soldados, bases navais, bases aéreas. Então, os anos 90 marcam um ponto muito importante do fortalecimento da intervenção militar ou presença militar direta norte-americana no Oriente Médio, em particular no Golfo Pérsico. Tem uma outra coisa sobre a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio que é problemática, que é a questão de Israel e a maneira pela qual Israel, sobretudo a partir de meados dos anos 90, a partir do assassinato do Isaac Rabin, que foi o principal negociador dos acordos de Oslo, do lado de Israel, a partir de meados dos anos 90, como Israel vai descumprindo sistematicamente Oslo. não apenas porque a desocupação militar das áreas palestinas não ocorre, como mais do que isso, a promessa de parar colônias judias nas áreas palestinas também não ocorre, cresce, na verdade, exponencialmente ao longo dos anos 90 e isso vai ser aceito pelos Estados Unidos que, de uma certa forma ou de outra, no governo Clinton passava a imagem do grande negociador desses acordos. Então, a defesa que os Estados Unidos fazem do status co-territorial no Oriente Médio, no sentido de não permitir com que Oslo de fato seja implementada e a crescente participação militar norte-americana na região são dois aspectos cruciais para a gente entender o anti-americanismo crescente que esses grupos jihadistas internacionais passam a encampar ao longo dos anos 90 e da primeira década do século 21 e segunda década que nós nos encontramos. Um terceiro elemento muito importante do fortalecimento desse jihadismo internacional são dois aqui, na verdade. O primeiro é a Revolução Iraniana pelo fato de você ter a criação de um Estado Islâmico em 79 no Irã e um Estado Islâmico que falava na necessidade de exportar a Revolução. Isso, sem sombra de dúvida, dá uma força muito grande para esses grupos militantes do islamismo político de pôr em prática a Revolução por via armada, de ir contra o status quo. É claro que a Revolução Iraniana não tem o mesmo peso de uma Revolução que se tivesse acontecido, por exemplo, numa área de etnia árabe e sunita. ela teria sido muito mais forte do ponto de vista propagandístico do que o fora, mas mesmo assim teve um impacto muito grande. Muito grande. Agora, para além da Revolução Iraniana, a invasão da União Soviética no Afeganistão. Esse aspecto aqui é crucial para a gente entender a consolidação da perspectiva de jihadismo internacional. Por quê? A União Soviética, como a gente sabe, invade o Afeganistão em 79 e fica no Afeganistão até 89. Gorbachev retira as tropas soviéticas do Afeganistão em 89. E a invasão soviética, a presença soviética no Afeganistão gera uma revolta por parte de grupos islâmicos locais enorme. Surgem vários grupos combatentes contra a ocupação soviética, os chamados mujahedins, os combatentes islâmicos contra a presença soviética. E o mais importante é o fato de voluntários islâmicos do mundo inteiro, não apenas do mundo árabe, da Ásia, de várias partes da África, do mundo inteiro, vão para o Afeganistão apoiar e se transformar em mujahedins. O Afeganistão foi, para muitos islâmicos, o que para os comunistas foram as brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Ou seja, um espaço de congregação de islâmicos do mundo inteiro pegando em armas, lutando pela sobremacia e pela expulsão de um Estado laico, comunista, anti-islâmico de um território que deve pertencer aos islâmicos. Não é à toa, claro que os combatentes islâmicos foram fortemente auxiliados pelos Estados Unidos, como vocês sabem, do ponto de vista logístico, do ponto de vista material, a Arábia Saudita teve um papel muito importante nesse sentido. E todo o contexto da formação de grupos jihadistas internacionais famosos no início do século XXI estão em grande parte relacionados ao Afeganistão. O mais importante deles, que é a Al-Qaeda, nasce no Afeganistão. Osama Bin Laden não é só saudita e não só transforma-se em um desses mujahedins, mas a Al-Qaeda é estruturada na guerra do Afeganistão. Como eu disse, o símbolo desse jihadismo é exatamente a Al-Qaeda, que, com os ataques de 11 de setembro, acaba transformando-se, notabilizando-se, transforma-se em um grupo terrorista, identificado como terrorista pelos Estados Unidos, talvez o mais famoso de todos. A partir dos ataques de 11 de setembro, o governo Bush filho decreta uma guerra ao terror, como vocês sabem, e eu queria argumentar aqui que essa guerra ao terror foi extremamente importante para minar a nova ordem mundial, pelo menos nas bases criadas pelo Bush pai no início dos anos 90. Ela mina a guerra ao terror, em primeiro lugar, porque a gente está falando no surgimento de um novo inimigo e de uma cruzada democrática. Claramente, há uma nova forma de se organizar social, política e economicamente a humanidade. Mesmo que essa nova forma seja uma forma que se dá dentro da comunidade islâmica, a comunidade islâmica não é pequena do ponto de vista de população global, e essa forma é uma forma que bate de frente contra o secularismo e contra o individualismo ocidentais. Ou seja, é uma fórmula baseada, sim, na construção de um Estado islâmico, um Estado, portanto, antissecular, e uma forma baseada muito nas ligações comunitárias, nas ligações da uma, nas ligações da comunidade. Então, independentemente de como essa nova forma vai se desenvolver, o fato é que fim da história, Fukuyama realmente é muito difícil a gente conseguir defender. O que é que strata de 갑 Allison da primeira forma que faça ou mais que liberou de facto apheiro do fim da história